Olá, precisa da certidão positiva ou da certidão positiva com efeito de negativa que são emitidas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso? Então deixa eu te contar uma coisa bem legal. Para ter essas certidões, você nem precisa ir até a sede do TCE, é que o órgão conta com a certidão online. Esse sistema foi criado para atender as pessoas físicas, pessoas jurídicas e fiscalizados que necessitam desse documento. É só entrar no site do Tribunal de Contas, o www.tce.mt.gov.br. Aí você clica em Portal de Serviços, depois em Certidão. Feito isso, a página vai ser atualizada com os serviços existentes. No canto esquerdo, clique em Certidão. Vão ter quatro opções, Autenticação, Emissão, Pedido e Acompanhamento e Minhas Certidões. Ou seja, é só clicar na opção que esteja de acordo com a sua necessidade. Digamos que precise da emissão. Pessoa física vai digitar o CPF, a pessoa jurídica, o CNPJ. E o fiscalizado vai digitar o nome. Feito isso, é só clicar em Emitir. Se precisar falar com o setor responsável, no final da página você encontra o endereço de e-mail, o número de telefone e o horário de atendimento. Então é isso. Agora você já sabe onde e como ter a certidão positiva ou a certidão positiva com efeito de negativa sem ter que sair de casa. Até o próximo TCE Orienta.